Então, posso chamar o item 7, processo 48.500, 20, 48, 2014 e 51. Prestação de contas do interventor da Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins em face da decretação do fim da intervenção conforme artigo 9º da Lei 12.767 de 2012. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. A medida provisória nº 577, convertida posteriormente na Lei 12.767, dispôs sobre a intervenção do Poder Concedente por meio da ANEL na concessão de serviço público de energia elétrica para assegurar sua prestação adequada e o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. A Resolução nº 3.648 decretou a intervenção cautelada a seu TINS e designou como interventor o Sr. Isaac Pinto Averbuque, engenheiro portador do CPF e da OAB. Engenheiro advogado. A intervenção durou até 14 de abril de 2014, data em que ocorreu a transferência de controle da empresa, conforme dispôs a Resolução nº 4.622, de 2014. Quanto à necessidade de prestação de contos pelo interventor, a Lei nº 12.767 dispôs em seu artigo 9º que o interventor designado deveria prestar contos a ANEL sempre que requerido e, com base nesse dispositivo, a Resolução nº 3.648 cuidou de estabelecer antecipadamente que caberia ao interventor prestar contos obrigatórios nas seguintes situações. Nas datas base de assunção e de encerramento da intervenção, quando então deverão ser apresentados relatórios de auditoria e contato financeiro elaborados por empresa de auditoria independente e no momento em que deixar suas funções na forma se definida pela agência. Em 13 de outubro de 2014, o processo foi aministribuído e, em 15 de dezembro, a Superintendência de Fiscalização Econômica, a meu pedido, se manifestou sobre a questão por intermédio da nota técnica 351. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de aprovação de contas do interventor da CELTINS. O fundamento legal está no artigo 9º da Lei nº 767, de 2012, que trata do processo de intervenção. Procuradoria examinou o procedimento sob o aspecto de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela editoria. Toda a documentação requerida pela NEL foi tempestivamente entregue pelo interventor, conforme atesta a SFF. De pós-titula a documentação necessária, a Superintendência realizou a avaliação técnica das demonstrações financeiras e dos pareceres da auditoria independente, feitas pela BDO RCS Auditores Independentes. Como conclusão, a Superintendência emitiu a nota técnica 351, mediante a qual afirma não haver na documentação apresentados relatos ou indícios de irregularidades. Em face disso, informe que as obrigações do interventor relativamente à sua prestação de contas podem ser consideradas cumpridas. Nesse diapasão, considero que as contas do interventor da CELTINS podem ser aprovadas sem ressalvas pela diretoria. Pelo exposto, considerando que consta no processo 48.500.00.20.48.2014, dígito 51, voto pela aprovação da prestação de contas da gestão do interventor Isaac Pinto Averbuque, junto à Companhia Energética de Energia Elétrica do Estado de Tocantins, CELTINS, durante o período de intervenção administrativa de 31 de agosto de 2012 a 14 de 4 de 2014. É o voto. Em discussão, Bom, aqui só uma orientação aí às áreas envolvidas, porque eu não sei por que razão não caminharam juntos outros processos, na verdade, dos interventores aí, Jaconias, KELMA e o CIRVAL. Talvez uma orientação para ultimar aí a análise desse processo, para caminhar também com os outros três. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo, então, que a diretoria decidiu pela aprovação da prestação de contas da gestão do interventor Isaac Pinto Averbuque, junto à Companhia Energética do Estado de Tocantins, CELTINS, durante o período de intervenção compreendida de 31 de agosto de 2012 a 14 de abril de 2014. Próximo item.